Mato Grosso é um grande reduto bolsonarista. Muita gente daqui foi presa por conta dos atos golpistas de 8 de janeiro. Tinha até um homem bomba, né? E teve muita gente que financiou estes atos golpistas que atacaram a democracia lá em Brasília. O senhor já começou a construir a ponte com esses setores? É, digamos assim, mais conservadores, mais à direita? Dá para construir a ponte? A eleição acabou. Todos aqueles produtores e produtores que entender, que respeitam o resultado das urnas, que querem conduzir o agronegócio a um crescimento mais sustentável, com ideias e participação, estão com portas abertas. Aquele que pensar racionalmente, estamos de portas abertas. Agora, aqueles que insistem em achar que a eleição não acabou, tem que financiar atos democráticos, cada ação terá uma reação. Cada ato com suas consequências. Mas a imensa maioria, posso lhe garantir, são pessoas de bem, querem olhar para o futuro. Tem o direito democrático de, antes da eleição, escolher seu candidato, apoiar, financiar, pedir voto. Tudo certo. Acabou a eleição? Vamos olhar para frente. Em 2026 tem outra eleição, escolhe seu candidato de novo, não tem problema. Ministro, é política regional, mas também tem a ver com política nacional. O PSD de Mato Grosso terá mais um senador em breve? Eu vi uma declaração do senhor aí de que Jaime Campos já estaria com um pé dentro do PSD. Ele é convidado. O PSD hoje é o maior partido do Senado Federal, com 16 senadores. Nós temos a presidência do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, um partido de centro, equilibrado, de bom diálogo. E nós fizemos, sim, através do nosso líder, Otto Alencar, Guamara Aziz, do presidente Kassab, o convite ao senador Jaime Campos para vir ao PSD. Até me consultaram, eu falei, ficaria muito feliz se viesse. E eu quero crer que a qualquer momento, se ele se sentir do desejo de vir, muito em breve ele será o 17º senador do PSD. Já deu uma sinalização positiva? Não, o diálogo. Que pode aceitar o convite? O diálogo amistoso. Nós somos muito amigos do Jaime. Independente se ele vir para o PSD ou não, nós trabalhamos juntos para o bem do Mato Grosso. Ministro, o ex-ministro e ex-governador Blairo Maggi teve uma importância aí, vamos dizer, quase fundamental na escolha do seu nome para o Ministério da Agricultura. O senhor esteve ontem com o ex-ministro Blairo Maggi e admitiu até que pediu alguns conselhos para ele. Qual o principal conselho que Blairo Maggi deu a Carlos Fábio? Vou tentar aqui, seria fumar o cachimbo da paz com o afilhado político dele, o governador Blairo Maggi, passa por aí ou não? Não falamos de política, falamos só de agro. Falamos só que ele acha que o grande problema é de imagem, que eu devo continuar mostrando a nossa boa produção sustentável, vendendo isso mundo afora. Também disse a ele, eu fui pedir alguns conselhos para ele, porque a experiência, você não pode desprezar. Eu tenho dito que encontrei um ministério muito bem gerido por servidores capacitados e por ex-ministros que me antecederam, muito competentes, Marcos Montes, Tereza Cristina, Blairo Maggi, Cátia Abreu, Neri Geller, Roberto Rodrigues, enfim, todos muito bons ministros. Inclusive, vou fazer um almoço com todos eles, quero que todos eles sejam meus conselheiros para que nós possamos olhar o agro do futuro. Qual o legado que o Carlos Fábio quer deixar? Além de continuar as boas políticas agrícolas, quero ser considerado um ministro contemporâneo, que olhou o futuro. O que vamos produzir em 2050 e como vamos produzir em 2050? Tem que começar a ser planejado já. O que a Embrapa tem que fazer para que nós tenhamos essa agricultura cada vez mais moderna, mais eficiente e mais sustentável? Temos que demandar a Embrapa agora. Então, é um conjunto de ações que nada mais importante que ouvir os ex-ministros para que a gente possa tomar as decisões juntos. Ministro, já que Blairo Maggi não deu esse conselho sobre Fávaro e Mauro Mendes, eu queria perguntar, quero perguntar, qual será a relação de Carlos Fávaro com Mauro Mendes? O governador falou o seguinte, olha, os recursos de Brasília, pode avisar para o Fávaro que eu aceito. Qual será a sua relação? Boa, muito boa, institucional, muito tranquila. Não tenho nada de mal contra o governador Mauro Mendes. Eu já fui ajudado por ele na minha eleição, reconheço isso, tenho gratidão. Ajudei muito ele também na eleição dele. Ajudei ele nas tomadas de decisões, por exemplo, na eleição de 2020 na prefeitura de Cuiabá e tantos outros municípios. Portanto, e a relação política do ano de 2022 só não coube no mesmo palanque. Tudo certo, foi decisão dele e eu respeito. Agora, vamos trabalhar assim, trazendo muito recurso. Como disse, desses 2,7 bilhões de reais para a recuperação da nossa malha rodoviária brasileira para escoar a safra, 370 milhões para rodovias matogrossenses. E também 126 milhões para o Rodoanel aqui de Cuiabá, o alvo do governo do Estado. Dinheiro já garantido também. Mais um pouco de recurso para a BR-242, o trecho não pavimentado ali em Gaúcha do Norte até Querença, que está uma lástima lá e ainda falta licenciamento para quando começar o asfalto, conseguir recurso também. Então, quer dizer, passa de meio bilhão de real para a infraestrutura do Estado. E tudo aquilo que puder fazer mais, vou fazer assim com muita determinação. Ministro, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado, Lúcio. Um abraço a todos. Queria agradecer ao João Dorleu Leal, que dá sempre sede, o diretor-presidente desse grupo, que dá tanto espaço para a gente levar nossas informações. Obrigado, João.